Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, gente, nesse vídeo, ó, eu tô aqui com o meu miojo coreano preto. E desde que eu fiz, né, o vlog, fiz o vlog ontem, postei vários comentários, surgiu aqui, né, falando, Dário, esse miojo, ele não é de feijão preto, esse miojo é de soja, sei lá o que, sei lá o que. E eu fui precisar mais, realmente, sobre esse miojo, ó, pra quem não sabe, tá chegando agora no canal, eu sou o Dário, tô aqui de novo pra comer miojo, porque eu amo miojo. E eu passei um tempão, né, esses últimos meses, tempão, ó, quem vê pensa que eu passei o dia e noite procurando esse miojo, só fui uma vez na liberdade, fui uma vez, já achei de primeira. Aqui está, gente, isso aqui é um miojo, e o nome dele é Jan Jan Mayon, mas ele tem vários nomes, né, ele tem um nome original que foi da China, né, apesar de ser um miojo coreano, ele é um miojo chinês, tipo, é um amê, é uma comida, né, é chinesa. É uma comida chinesa, que foi levada pra Coreia do Sul, mais ou menos no ano de 1906, a partir daí, né, ele começou a ter várias, sabe, é, adaptações, tanto que o Jan Jan Mayon, ele é sem pimenta, e o Jan Jan Mayon, ele é com pimenta. O Jan Jan Mayon, ele é um verde, né, embalagem verde, ele é mega apimentado, é um que muita gente fez vídeo, né, desafio, tal, não sei o que, eu não achei aquele, né, infelizmente, mas qualquer gente acha. E olha só a embalagem dele, gente, ele vem nessa embalagem verde com, isso aqui é verde ou é, não, isso aqui é um barulhinho meio, sabe, meio bronze, e preto, ó, a embalagem dele é bonitinha, não é uma embalagem, assim, muito chamativa, né, tipo, uau, que embalagem colorida, bonita, talvez, sabe porquê, isso aqui é coreano, tem diferença entre coreano e japonês, japonês que é mais colorido, com um monte de coisa, esse aqui não, ó. Para ver o que vem dentro, ó, ele tem esse, gente, olha o tamanho do, ó, tô assistindo o negócio aqui dentro, ó, tô assistindo o negócio durinho aqui dentro, ó, olha o tamanho do pacote, enorme, sabe o que eu tô pensando em fazer? Aqui é o macarrão, normal. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Em usar o miojo que eu tenho e fazer, tipo assim, os dois, né, pra render, gente, porque isso aqui é muito pouco, ó, pouquíssimo. E como aqui tem muito molho, ó, tô sentindo, ó, tem muito molho, tô pensando em fazer dois macarrões, né, dois miojos, e colocar aí o molho só, pra render, eu quero que renda. Bom, gente, aqui, ó, botando água pra ferver, tá vendo? Ó, mais ou menos isso daqui, porque eu vou fazer tanto o miojo normal, né, o coreano, quanto o miojo que eu tenho aqui em casa, como eu falei, né, pra render, pra ficar mais. Aqui, sabe o que eu tava pensando em fazer? Eu tava pensando em fazer um repolho, sabe o que é repolho? Repolho, é aquele branco. Repolho refogado. Gente, eu nunca fiz isso aqui na minha vida, assim, como faz. Ah, aqui, ó, tem um repolho aqui, só que eu nunca fiz isso na minha vida, eu não sei como faz, mas, será que tem que lavar ou cortar direto? Ó, eu sei que tem que cortar ele, bem cortadinho, em fileirinha, assim, sabe, que nem uma coprinha. Em seguida, eu vou botar no óleo, com um pouquinho de sal, cebola, alho, coisa assim. Eu acho que eu vou fazer isso, pra gente colocar com o nosso miojo, tomara que ele mude sabor, né, porque esse aqui tem um gostinho. Ah, nossa, foi gostoso, né, eu já comi, não, eu já comi repolho, refogado, mas eu nunca fiz. Gente, olha só a diferença de um lamê pra outro, isso aqui é o lamê normal, né, que, brasileiro, ó, da Adria, e esse daqui é o miojo coreano, ó, a diferença dele. E hoje, olha só o que eu vou usar, hoje eu vou usar isso aqui, ó, nem sei como é que usa, né, tipo, ainda não aprendi, mas o que é isso daqui, ó, do restaurante que eu fui, eu vou tentar usar pra ver se a gente consegue, né, pelo menos. Ah, não, não, é uma colher. Eu só comprei um, porque eu fui com medo, sabe, de, de não ser, ou então, sei lá, sabe aquela burrice da pessoa, você faz um negócio, depois se arrepende, basicamente fui eu, eu fui lá, comprei, me arrependi, devia ter comprado mais, sei lá, uns 5, 6, quer saber, vou botar outros também, ó. Vou botar o outro, brasileiro e coreano, ó, os dois, ui, peraí, peraí, ó, sai, 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 ai, gente, ó, brasileiro e coreano, comiojo estranho, ó, será que o miojo tá bom ainda? Olha como ele é estranho, hein, pronto, gente, está ótimo aqui, ó, perfeito, vou escorrer, e, ó, esse daqui também, ó, vou lavar, só pra garantir que ele não cole tudo, né, depois que a gente tirar, né, Porque, assim, se você deixar aqui, de jeito que ele tá, vai começar a colar tudo, por isso que é bom a gente dar uma escurridinha, ó, pronto, ótimo, agora vamos fazer a nossa, repolho refogada, olha só, gente, primeira vez fazendo esse negócio, será que demora muito? Acho que não, acho que é rápido, né, gente, eu só peguei um pedaço, olha só o tanto que deu, esse negócio parece, sei lá, que ele se multiplica, Enfim, agora é só levar no fogo e, e, não, não sei, não sei, qual o próximo passo agora? É, primeiro, acho que primeiro tem que dourar a cebola Botei um pouquinho de alho no fogo, agora vamos botar aqui, ó, um pouquinho de cebola, mais um pouquinho, ui, eita, tá picando esse negócio Aqui já é cebola e alho tudo junto, ó Uma pitadinha de sal E pronto, gente, agora é só a gente ir mexendo até ela diminuir o tamanho Eu tô falando isso porque ele é na internet Ó, diminuiu o tamanho, tipo, tava bem muito aqui, é, eu acho que agora tá bom, né, eu acho que tava, afinal, eu olhei a foto, tá igualzinha lá da internet, então acho que tá bom Gente, agora bora botar o macarrão, ok, ele deu uma esfriadinha, né, passou uns dois minutos daqui fora Aí agora a gente vamos botar o nosso molho, ó, como ele é, ele é bem preto Aqui, ó, bota tudo, ui, gente Ó, tem feijão no meio, ó, é feijão que tem aqui no meio? Tem uns pedaços de negócio aqui, ó, eu acho que é feijão Enfim, ó, bora misturar tudo Gente, sinceramente, isso aqui era só pra um miojo, mas eu botei dois só pra render, ó E pra dar o fogo, né, porque já esquentou Sinceramente tem cheiro de, sei lá, de soja, que estranho Mas olha só, gente, aqui como ficou o miojinho bonito, né? E, gente, ó, aqui está o nosso miojo preto coreano Ele não fica preto, sabe? Ele fica só com esses feijãozinhos pretos no meio, sei lá E o caldo dele, né, o molho, caldo, ó E o molho dele que é preto, mas olha como ele fica bonito Eu fico imaginando, ó, a pessoa paga 30 reais no yakisoba Sendo que com 10 reais ele faz um assim, ó Melhor do que ela, assim, porque isso aqui também é gostoso Eu acho, eu acho E no meio, ó, vem uns pedacinhos Não, gente, isso aqui é carne, ó Um pedacinho de carne no meio do molho Enfim, gente, bora agora provar Tá difícil aqui, mas eu vou conseguir Caramba É um sabor muito bom Peraí, ele não é apimentado Não é apimentado Ele é meio adocicado também Ele tem um sabor, sabe, de... Não sei, uma mistura de... Lembra um pouquinho do molho de tomate Um pouquinho de... Molho de soja, sabe? É um molho um pouquinho adocicado Sei lá, parece em ketchup também Ai, gente, não sei explicar não É um sabor muito bom Eu adorei É bem diferente de yakisoba, né? Yakisoba tem aquele sabor mais... É meio salgado Esse aqui ele tem mais sabor adocicado E... Eu amei Eu adorei Gosto de feijão Deixa eu ver se eu sinto gosto de feijão Um pouquinho Um pouquinho só se sente gosto de feijão Mas não... Não, não, dá pra sentir sim Mas não tanto, né? Uau Mas dá pra sentir E esses macarrão oriental... Eu sabia disso Sabe quando meu coração falava Dá, 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 dá Eu come Eu sabia disso É o melhor macarrão oriental Que eu já comi na minha vida Ele é muito gostoso Hum... Ele é melhor do que aqueles de restaurante Que você paga 30 reais num prato É muito melhor O sabor... Ai, tô tentando pegar Não consigo Consegui Aqui tem essa carninha aqui, ó Que vem junto dele Será que é boa? É, a carne ficou muito tempo aqui Junto com esse molho, né? Então ela meio que... Não tem mais sabor de carne E esse sabor do molho Hum... Mas é bom É bom Gente, o que saiu por aqui, ó Foi mais repolho Repolho estranho Tipo... Você não sabe o que é É um saborzinho de... Sei lá Verdura Com um pouquinho de alface Eu gosto de repolho Eu só acho ele um pouquinho enjoativo Então pra comer sozinho É meio difícil Mas... Hum... Gente, esse... Sério, eu já sabia disso Eu me lembro se eu tava falando Dário Come esse miolo Que ele é muito bom E gente Aqui estou eu Provei Eu tô chocado Ele é muito gostoso Uma pena Que eu já tinha almoçado Eu devia ter ficado o dia todo Sem comer nada Só pra comer esse miojo Eu ia comer ele Em um segundo E eu ia comer... Ah... Só teve um macarrão Oriental Que eu comi Que foi muito gostoso também Foi incrivelmente bom Foi um que eu fui no restaurante E lá pediram um macarrão Chamado Pad Thai Que é um... É um macarrão tailandês Que ele é incrível também Ele é muito gostoso Mas o preço, gente Eu acho que... Eu lembro de ter visto o preço Parece que era 89 reais Um prato de macarrão Tem cabimento Um negócio desse? Claro que não, né? Mas enfim, gente Foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês gostaram Gostou do vídeo Não esquece de dar uma curtida Se inscreve no canal Se quiser mais receita Pode deixar aqui nos comentários Porque eu tô na vibe, sabe? Negócio bem K-pop Tô afim de fazer mais E até o próximo vídeo Tchau, tchau